E cabe, como eu já falei, ao Supremo dar o exemplo. Cabe a cada integrante do Supremo reexaminar a situação concreta. Eu, por exemplo, eu sempre saí em público sem estar acompanhado de segurança e nunca fui hostilizado. Hoje os integrantes do Supremo praticamente perderam a cidadania, não podem mais sair em público porque são criticados e são criticados de forma veemente. Alguma coisa está errada e a evolução é que precisa haver para chegar-se a dias melhores.